Música Em São Bernardo, Colágio realiza atividades educativas com os pequenos, que aprendem brincando. Eu acho que a ideia do projeto inicial é essa, formar um cidadão completo em todos os sentidos. Tendo essas informações, é como você viu que eles participam, eles plantam, eles colhem, eles cuidam da plantinha. Depois tem a oportunidade de degustar essa plantinha também, até depois para ter o hábito saudável. Os alunos mostram na prática e contam todo o passo a passo. Preparar a terra é essencial. Você faz um buraquinho, você coloca duas bolinhas e tampa. Por que tem que ser duas sementes e não uma? Porque é para soltar a outra plantinha, para nascer outra. É porque a outra plantinha não pode atrapalhar a outra. Na hora de plantar as sementinhas, é preciso tomar alguns cuidados. O que eu vou fazer? Colocar com cuidado. As mudinhas, quando crescem, ganham um novo lar. É importante regar com muito amor. Ela tem que crescer. E a água faz ela crescer? Sim. Por quê? Porque tem que precisar de sol. Assim. Por quê? Porque se segurar assim, faz um furo. Aí faz um furo lá na terra. E não é só cultivar. Este trabalho também dá o direito a degustar as iguarias. A gente tem o programa Escolha Saudável, que começou com uma ilustração do nosso cardápio, com base na cor dos alimentos e nas quantidades. E hoje a gente já estendeu para atividades lúdicas também, com historinhas, fantoches, oficinas de culinária. Então, todo ano a gente tem uma programação de atividades que ajuda os alunos também a ter coragem de experimentar os alimentos. A alimentação saudável conquistou até o coração da Laís, que conta o que não gostava de comer. Alface. Por quê? Porque. Porque. Porque ele era ruim. E agora você gosta? Você está comendo alface? É. Quando você começou a gostar? Quando eu vim nessa escola. E o Clima Fazendinha toma conta do espaço, onde as crianças aprendem a cuidar dos animais. Dentre esses conhecimentos também entrou a parte de bovinocultura. Então é um projeto inovador, onde se procura realmente fortalecer esse conhecimento na criança. Música Música Legenda por Sônia Ruberti